Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho uma vasilha, eu vou colocar aqui uma xícara de leite morno, um pacotinho de fermento biológico, papão. Vou estar misturando aqui. Vou colocar duas colheres de açúcar e colocar um ovo. Uma colher de óleo, vou colocar na farinha de trigo, tá gente? Só até dar o ponto de soltar das mãos, tá? Primeiro eu vou colocar aqui uma xícara, duas xícaras, três xícaras. Vou colocar aqui um pouquinho de sal, meia colherzinha de sal, tá gente? E agora eu vou estar aqui misturando. Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo, tá? Eu vou misturando aqui, se caso eu vou colocar mais, aí eu falo para vocês, tá bom? Vou misturando aqui para o vídeo não ficar muito grande. Pronto, gente, ó. Aí eu misturei bastante aqui, dei uma trabalhada com ela, agora vou deixar descansar, tá bom? Não coloquei mais farinha de trigo, só foi as três xícaras mesmo. Pronto, gente, ó, o tanto que cresceu. Agora eu vou dar mais uma trabalhadinha nela aqui. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, agora eu vou cortar em duas aqui, ó, duas partes. Agora eu vou cobrir, deixar aqui mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, agora eu vou abrir essa metade aqui e separei a outra aqui, tá bom? Ó. Agora eu vou abrir aqui. Pronto, gente, abri, vou jogar aqui um pouquinho de chocolate em pó. E vou jogar aqui também, gente, chocolate granulado. Eu vou fazer isso aqui de doce e a outra de sal, tá bom? Vou colocar aqui. Aí eu vou apertar assim pra entrar um pouco na massa, pra poder enrolar, tá bom? Agora eu vou fazer assim, pegar as pontas assim. A outra ponta. E aí eu vou botar enrolando assim, tá, gente, ó. Deixa eu colocar mais aqui. Aí eu vou fazer tipo um pãozinho assim. Ficou. Pronto. Aí eu coloquei aqui na forma tá untada, eu passei um pouquinho de óleo. Agora eu vou cobrir, vou deixar aqui descansando, tá bom? Pronto, gente, ó. Agora eu vou passar aqui gema, uma gema com manteiga, margarina. Se vocês quiserem colocar o leite. Pronto, gente, agora eu vou levar pra sal, vou fazer dois, ainda sobrou um pouquinho ainda. Pronto, gente, ó. Vou tirar aqui da forminha, vou cortar pra vocês verem. Pronto, gente, cortei pra vocês verem, ó. Esse aqui é aquele de doce, que eu botei o chocolate, né? Esse aqui é o de sal, ó. Aí eu coloquei o recheio, vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem, ó. Aí eu enrolei igual aquele lá também, viu? Olha o jeito que ele ficou. Ó. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado desse seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente.